Senhor Presidente, o que acontece hoje aqui nesse Senado Federal é um escândalo. Mas o que pensar de um Senado, que foi cúmplice de um golpe contra uma presidenta democraticamente eleita, os senhores hoje estão rasgando a Constituição do doutor Ulisses Guimarães. Eu vou viver o dia em que esse Senado Federal vai pedir desculpas formais à presidenta Dilma que não cometeu crime de responsabilidade. E os senhores vão se envergonhar desse dia de hoje, quando aumentar a desigualdade social, quando o Brasil voltar ao mapa da fome, que é isso que essa PEC vai levar. Mas ainda, os senhores têm que ter vergonha de compactuar com a sessão com as galerias vazias, numa sessão onde a polícia agiu duramente soltando bombas de gás lacrimogêneo contra estudantes que vieram do país inteiro defender a educação pública. Ah, esse dia de hoje vai ficar marcado na história. Eu só me lembro de um fato parecido, que foi em 1984, com o general Newton Cruz em cima de um cavalo tentando impedir buzinaço dos que pediam eleições diretas. É uma vergonha o que acontece aqui no dia de hoje. Eu quero dizer mais, essa PEC 55 é a continuidade do golpe. O golpe a gente sabia, não era só afastar a presidenta Dilma, era retirar direitos sociais, era retirar direitos dos trabalhadores, era tentar contra a democracia. Eu pergunto, de que vale agora eleger um presidente da República? Se o presidente da República eleito pelo povo, não vai poder fazer a política que combinou com o povo através do seu programa? Não vai poder fazer política anticíclica? Não vai poder investir mais em educação e saúde? Isso aqui é incondicional. Nós estamos ferindo as cláusulas pétreas que falam no voto popular. Nós estamos rasgando o voto popular. Estamos querendo transformar o Brasil numa Grécia, porque lá, senador Jader, o povo votou contra a política de austeridade. De que valeu? Não vale nada. Lá não existe mais política fiscal, nem política monetária. O povo não decide, não tem soberania popular. Quem decide são os tecnocratas que defendem o capital financeiro. Por fim, esse é um golpe de classe para retirar direitos. Estão rasgando a CLT do Vargas, a Constituição cidadã do doutor Lys, o legado de Lula e de Dilma. Qual é a gastança? A gastança é que nós valorizamos o salário mínimo 77% acima da inflação. A gastança é que gastamos 250% acima da inflação recursos da educação. A gastança é que aumentamos os gastos sociais de 13% do PIB para 17%. E olha o que aconteceu, a queda na pobreza aqui no país. Agora eu pergunto aos senhores, que defendem essa PEC? São corajosos, senhores? Qual é a medida para os ricos? Eu quero que mostrem uma medida. Taxação de grandes fortunas, lucros e dividendos, juros. Nada. Não há nada para os ricos. Não há nada para os banqueiros. É um ajuste todo feito em cima do povo pobre brasileiro. E quando eu falo dos juros, é preciso que se diga. Fala um tanto de déficit aqui. O déficit no ano passado foi de 10,34%. 8,5% foi pagamento de juros. 1,9% foi gastos primários. Em previdência, saúde, educação. Eles só querem pegar os gastos primários. Os juros, não. No ano de 2014, o déficit foi de 6,7% do PIB. 6,1% foi de pagamento de juros. Apenas 0,6% que foi de gastos primários. O que a gente está fazendo aqui? O que significa essa PEC? É a privatização do Estado a serviço do capital financeiro. Nós tivemos um Estado social que ganhou força com a Constituição de 88. Aqui, nós montamos o Estado de bem-estar social tardiamente. Na Europa, foi logo depois da Segunda Guerra Mundial. Aqui, foi com a Constituição de 88. Nós estamos rasgando aquele pacto social para transformar o Estado privatizado. É isso que está acontecendo. Nós estamos destruindo o Estado de bem-estar social para deixar esse Estado completamente vinculado aos interesses do capital financeiro. O que é que quer o capital financeiro? Em momentos de crise como essa, é a disputa do fundo público. É a disputa do orçamento. Eles querem deixar livre, primeiro, os recursos para pagar juros da dívida. Algo em torno de R$ 500 bilhões. E o resto do orçamento tem que se apertar. O que eles estão fazendo? E o que os senhores estão fazendo aqui, a serviço do capital financeiro, é dizer o seguinte. Saiam vocês, pobres, do orçamento. Vocês estão ocupando muito espaço no orçamento. E o orçamento tem que estar garantido para fazermos essa transferência. Eu só queria concluir perguntando aos senhores, quem está fora dessa PEC? Quem não perde com essa PEC? Ou melhor, quem ganha com essa PEC? Sabe quem? Quem patrocinou o golpe. O sistema financeiro, a grande burguesia paulista, a mídia, que vive em do rentismo. Senador Requião, acabou o período daqueles empresários produtivos, de Zé Hermílio de Moraes e outros. Agora, é tudo o sistema financeiro. É a ditadura do sistema financeiro. E ganha quem mais? Os altos funcionários públicos. Sim, porque tem uma cláusula aqui que protege, sabe quem? O poder judiciário, o poder legislativo e o Ministério Público. Os altos salários nossos do legislativo, do poder judiciário e o Ministério Público. Nesse caso, tem uma válvula de escape que diz que se passar o teto, a União pode entrar com recursos. Então, quem perde mesmo com essa PEC são os trabalhadores que precisam de saúde pública, educação pública, que precisam de um salário mínimo valorizado. Eu encerro dizendo o seguinte, tem um diagnóstico aqui que todos nós sabemos é completamente equivocado, que essa é uma crise por gastança. 2015, senador Capmeribe, eu aqui fiquei contra o Levi, porque ele fez um ajuste de 2,3% do PIB. Foi a recessão que levou à frustração de receitas. Agora é triste ver um presidente da República, como eu vi naquela entrevista coletiva. Um presidente fraco, no meio de uma grande crise econômica que o país vive, que está caminhando para ser uma grave crise social. No momento em que estados estão quebrados, que municípios estão quebrados, que as empresas devem 80% do PIB, que as famílias estão extremamente endividadas. A gente precisaria de quê? De um presidente forte, com legitimidade popular, para fazer o oposto do que estamos fazendo. Porque para a economia recuperar o seu crescimento, ele tem que propor o oposto. Mais investimento público, mais gasto social, recuperar a cadeia de óleo e gás, colocar os bancos para emprestarem. Eu termino, senhor presidente, dizendo que essa PEC é a morte do Estado social, mas ele vai ressurgir. Podemos até perder a votação da PEC da maldade, mas não vamos sair daqui de cabeça baixa. O povo brasileiro começa a perceber que todo esse ciclo, a serviço do capital financeiro, foi armado por um governo ilegítimo. Um governo que precisou dar um golpe, porque sabe que o povo brasileiro, em eleições legítimas, jamais daria vitória a esse programa. Não a PEC 55. Vamos resistir nas ruas e no parlamento brasileiro. Com a palavra o senhor.